Fala pessoal tudo bem com vocês aqui é o Paulo novamente da NuneTec para quem ainda não me conhece um prazer aí estar com vocês tá estamos aqui nesse vídeo para poder ajudar vocês a solucionar o defeito dos seus equipamentos ou dar dicas de manutenção se você tem um equipamento aí que seja com algum problema e que eu ainda não abordei ainda o vídeo deixa aí nos comentários tá certo pessoal pessoal antes de começar esse conteúdo eu quero pedir para vocês para você deixar o like da confiança aí estamos aqui produzindo conteúdos para ajudar vocês então compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal que é de graça tá certo pessoal pessoal hoje nós estamos com a máquina da Andes a Slim a Slim Line uma ótima máquina de acabamento perfeita para o dia a dia do barbeiro e às vezes ela parou de funcionar ah mas eu troquei a bateria e não resolveu o problema porque a bateria vem com carga né então automaticamente você colocou para funcionar funcionou um pouco mas logo depois parou de funcionar pessoal eu vou dar uma dica importantíssima para vocês às vezes nosso conteúdo é um pouco longo mas é normal porque eu não quero passar de qualquer forma para vocês tem que ser algo que realmente venha para resolver então às vezes se você achar que tá um pouco longo nosso conteúdo você vai em configurações tá vai em configurações vai na velocidade do vídeo não corta o vídeo porque você pode perder alguma coisa importante e coloca na velocidade 1.5 ou 1.7 porque aí vai é o vídeo vai produzir com um pouco mais de velocidade tá certo pessoal então vou mostrar para vocês aqui como fazer para recuperar a placa da Slim Line a placa se você for observar no Mercado Livre tá um valor muito absurdo porém que eu vou te dar aqui os macetes para recuperar é como se fosse uma ligação é uma ligação diferenciada por isso não vai perder a sua máquina e você vai gastar muito pouco tá você vai precisar usar um resistor tá de 330 ohms aí 280 ohms você vai precisar de um diodo 1N é 2007 vou mostrar para vocês vou deixar especificado certinho para vocês e vai precisar de fiação fios tá então custo para fazer isso mínimo tá o que vai pegar um pouco vai ser a mão de obra mas você tem um ferro de solda se você tem uma chave de fenda você já consegue resolver o problema então já já deixou o seu like aí não deixou ainda já deixa o seu like aí dá dá essa fortalecida para nós aí tá certo vou mostrar para vocês aqui na prática como fazer para poder recuperar a sua placa tá certo pessoal estamos aqui com a máquina da antes tá já deixei ela desmontada porque para desmontar é fácil né então para poder adiantar aí no vídeo não ficar tão longo assim tá vendo aqui todos esses componentes aqui tem algumas trilhas tá vendo aqui ó ó essas trilhas trilha 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 algumas trilhas nós temos que romper essas trilhas tá você pode romper com micromotor fica mais prático ou você pode romper com uma uma chave de fenda com uma chave de fenda tá então eu vou é romper eles com uma chave de fenda não é necessário tirar os componentes daqui porque rompendo as trilhas não vai ter mais função os componentes que tá na placa tá certo pessoal tem que romper vou aproximar vocês conseguir observar ó até não tiver mais o sinal da trilha tá para poder não passar corrente de nenhum componente é para ligação que nós vamos fazer tá é só você raspar bem a placa a gente faz esse movimento aqui ó até romper a trilha como a trilha dessa aqui é grande então tem que passar daqui para cá aqui também mesma coisa tá tem que romper também essa trilha a mesma coisa aqui também vamos ver as três aqui também tá certo ó conseguimos aqui romper toda a trilha se você observar corrompemos e corrompemos tá pessoal aqui é uma forma de você não perder a máquina tá você que tá achando caro uma placa da Andes que realmente não é tão barato assim a gente consegue recuperar com um custo muito baixo né usando aqui ó um resistor nós vamos usar um diodo e alguns fios de ligação e vamos também usar um espaguete retrato para ficar mais fácil aqui a montagem dele tá certo agora nós vamos para a montagem que vai ficar mais simples vai acompanhando passo a passo tá certo pessoal primeiramente o que nós iremos fazer aqui nós iremos tirar os fios tá aqui da do motor para poder eles para o lugar que nós iremos fazer a ligação tá então vou mostrar para vocês aqui de uma maneira fácil prática e você que também não é inscrito no nosso canal se inscreva em nosso canal aí tá certo deixa aí o seu like compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí com seu amigo barbeiro aqui é o seguinte vamos só ver se vai dar para aproveitar o fio vermelho do motor do positivo ó o fio vermelho do positivo do motor vai no positivo da bateria tá vai no positivo da bateria então eu vou colocar ele aqui eu poderia também colocar ele aqui tá mas aqui vai ficar melhor porque depois o encaixe da placa da máquina é na carcaça fica mais prático então vou deixar ele aqui mesmo deixa eu ver se vai precisar alongar o fio se não precisar alongar o fio melhor ainda só reforçar essa solda aqui pessoal isso aqui é um conteúdo que nós estamos disponibilizando para você que é um curso na verdade pago tá se eu ainda não abordei um vídeo do seu equipamento deixa aí nos comentários tá deixa eu ver se vai precisar alongar mas não vai precisar alongar não aqui ó não vai precisar alongar tá então aqui o negativo o negativo do do motor o motor nós iremos ligar na chave de liga e desliga ó nós iremos ligar aqui ó na chave de liga e desliga dele aqui tá aqui você observa que são três né três posições da chave deixa eu mostrar para vocês aqui ó chave de liga e desliga certo e ele tem seis terminais nós iremos só usar o primeiro e o segundo e não precisa jampear aqui tá isso nós vamos fazer o teste na prática tá pessoal para você ver que realmente ela vai funcionar tranquilamente aí só diminuir o fio porque se deixar as medidas corretas fica mais fácil depois a a montagem eu posso colocar da direita ou da esquerda tanto faz tanto faz aí a ordem eu deixei do lado de cá porque fica mais fácil o alinhamento aqui ó é da direita para a direita da esquerda para a esquerda que fica mais prático tá agora nós iremos fazer o que é no próprio na bateria no pôr no positivo aqui da bateria se você observar tem um sinalzinho demais aqui nós iremos colocar agora um diodo tá nós iremos colocar o diodo tem um lado positivo e o lado negativo positivo seria esse cinza aqui tá então vou colocar ele vou ligar ele aqui ó e já vou direcionar ele pra cá porque eu vou colocar no conector aqui beleza aqui é uma forma fácil de usar para poder soldar o fixo aqui eu faço isso praticamente com tudo eu uso meus dois dedos centrais aqui ó pra poder deixar como guia fica mais prático a solda eu só soldar o fio do motor que escapou um pouco deixa eu cortar isso aqui se você tiver alguma dúvida aí pessoal deixa aí nos comentários tá deixa nos comentários tem um link aqui também do meu whatsapp entre contato no whatsapp aí também tá e aqui vai ficar assim ó como já meio que é posicionar para você conseguir entender como que vai ficar ó ó aqui nós vamos cobrir depois tá vamos jogar um fio vamos jogar um fio pronto terminal do diodo agora entra o espaguete retrato que eu falei pra vocês colocar o maior que fica mais fácil e aí o diodo tá ele vai ligado nesse conector aqui que vai ligado aqui ó o positivo do conector tá ah Paulo mas como é que eu vou saber o positivo do conector como é que eu vou saber o ideal você pode medir ou você pode colocar também o carregador e medir com o multímetro tá eu vou mostrar pra vocês como é que fica tão fácil e simples aqui a montagem dele se você observar ó aqui nós temos o negativo o que é da bateria e do lado direito do outro lado é o lado positivo do conector então eu vou ligar ele aqui ó tá eu vou soldar aqui o terminal e vou soldar no positivo do meu conector agora no meu positivo do conector eu também vou ligar um resistor tá o resistor não tem polaridade nem negativo e nem positivo eu vou fazer o que eu vou diminuir ele aqui eu vou diminuir ele aqui também e vou ligar ele aqui também no positivo do conector junto com o fio do diodo ó soldei vou também diminuir aqui também o outro terminal do resistor pessoal é simples tá parece que é complicado mas é simples se você seguir direitinho aí você vai conseguir fazer você que é técnico você que manja um pouco aí de solda você vai conseguir desenvolver aí desenrolar e você conseguindo realizar deixa aí também nos comentários também tá bom vai fortalecer aí o nosso canal e com certeza vou é vai eu vou conseguir fazer mais conteúdos para vocês aí eu tirar essa solda grossa aqui ae pronto e agora nós vamos ligar o led tá na verdade aqui não vai nem precisar vamos só ligar o led cadê o meu led tinha pego meu led aqui meu led deixa eu pegar o led aqui pessoal nós iremos colocar o led tá vamos usar o led da placa tá não precisa nem usar só se o led tivesse queimado que a gente poderia colocar outro é fazer uma outra ligação com o led a parte mas aqui nós vamos usar o led da a placa mesmo esse resistor com esse fio que nós colocamos aqui ele vai ligado no led mas tem um lado positivo e o lado negativo tá o lado negativo e o lado positivo deixa eu tentar focar aqui vamos ver se foca focou tá vendo que tem um chanfro aqui ó o menor e tem um maior do lado do lado do lado esquerdo aqui ó tá o maior e o lado menor deixa eu ver se eu consigo focar melhor você vai colocar no lado menor tá vou pegar um led aqui a parte é isso aí pessoal agora vamos soldar aqui no lado menor tá certo vou soldar aqui por cima mesmo do led e agora o lado negativo que é o lado maior do chanfro tá nós iremos ligar é no negativo do conector tá no negativo do conector então vou pegar um fio aqui vou pegar um fio vou pegar um fio aqui ó tá pra sair também outro vídeo nosso pessoal da shaver tá da da andes máquina da shaver também mais simples tá não é tão complicado quanto essa daqui eu vou ligar no negativo do conector aqui ó aqui ó vou ligar aqui ó e aí do negativo do conector eu vou ligar diretamente no na bateria no negativo da bateria então vou só fazer isso aqui ó um jumper tá porque como tá bem próximo eu vou só pegar um pedacinho de fio vou pegar um pedacinho de fio ó vou soldar aqui e vou ligar uma ponta na outra soltou terminal aqui do led aqui ó e agora temos também a outra ligação da chave tá a outra ligação da chave nós iremos ligar aqui ó ligamos um negativo ligamos um negativo ó o negativo do motor e agora o outro ponto vai ser na bateria vou colocar na chave eu vou colocar na chave vou deixar um esqueminha elétrico pra vocês vou aproveitar aquele rascunho ali e vou deixar um esqueminha pra vocês que fica mais fácil depois pra você também conseguir identificar aí ok e aí ó A maquininha funcionando Pessoal, até peço desculpa pela demora do vídeo Mas apenas com Um resistor O diodo E fio de ligação Você salva Uma máquina Funcionando Perfeitamente Muito bem Vou desligar Vou ligar novamente Liguei novamente Funcionando perfeitamente Bom também lembrar que você pode lubrificar Sempre o motorzinho, dar uma gotinha de óleo E eu vou disponibilizar Para você aqui E para montar é simples Eu vou montar aqui Coloquei aqui o motor no lugar Vou reposicionar aqui a placa Aqui ó Liga Normalmente Tá? E aí você reposiciona aqui os fios E depois só fechar Colocar a tampa Vou deixar para você aqui o esquema de ligação Pessoal, você que gostou desse conteúdo Deixa aí o seu like Tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva em nosso canal aí Eu vou deixar disponível para você Um esqueminha bem besta Que eu vou fazer para você Caso você tenha alguma dúvida Você vai nesse esqueminha Elétrico que eu fiz Muito simples Eu vou fazer E vou Vou fazer a mão mesmo Tá? E aí eu mando para Eu vou colocar aqui No final do vídeo Para você ficar mais fácil de identificar Aonde vai o que? Tá? Aonde que vai o LED Negativo, positivo Da bateria Que fica mais simples Para você identificar aí Tá certo? Qualquer dúvida que você tiver Entre em contato conosco Pelo WhatsApp Ou aqui nos comentários Nunca se esqueça também De seguir As nossas redes sociais No Instagram Pessoal, um forte abraço Fique com Deus Um bom final de semana Para todos vocês Não sei quando é que você vai ver esse vídeo Mas um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tamo junto